Olá amigos internautas do canal, na mirra do futebol, deixe seu joinha, seu like, seu comentário, se inscreva para ajudar o canal a crescer, sem mais delongas, vamos ao que interessa, o assunto agora é Grenal, próximo domingo o Grêmio Inter joga pelo campeonato gaúcho e vamos ver o que comentou os comentaristas do Redação Esporte TV da Globo e os créditos ao Globo Esporte, Redação Esporte TV, um abraço a todos e vamos para o vídeo. Vamos agora até Porto Alegre para falar com o Diogo Olivier, o Diogo sabe que, né, eu sempre brinco com ele com a questão da numeração dos Grenais, né, o Grenal construiu essa mística, né, e a Zero Hora avançou um pouquinho nessa história, Diogo, então eu tomei a liberdade, né, de fazer uma conta aqui com os seus dados. Eu peguei a data de nascimento do Diogo Olivier e descobri que durante o período da vida dele foram realizados 253 Grenais, com 97 empates, 82 vitórias do Inter e 74 vitórias do Grêmio. Curiosamente o Grêmio fez mais gols, 250 a 247. 160 desses jogos foram pelo campeonato gaúcho, 66 pelo campeonato brasileiro e alguns outros aí, ó, teve até dois pela Libertadores, né. Isso aqui faz parte de um material interativo publicado no site da Zero Hora, né, para você poder se divertir aí. Você entra com o seu endereço de e-mail e com a sua data de nascimento e descobre quantos Grenais foram disputados ao longo da sua vida. Nós fizemos um recorte aqui também do século, né, e de 2000 para cá, Diogo, está tudo empatado. Então, os Grenais também costumam ter nomes, de repente você pode entrar para a história como o Grenais do Desempate. Bom dia. Bom dia, bom dia Barreto, Tim, bom dia Professor Simas. Essa ideia aí surgiu assim durante a pandemia, era preciso encontrar maneiras das pessoas, enfim, se divertirem, fazerem algo diferente, não tinha jogo, não tinha nada, e acabou dando muito certo, ou seja, a gente sempre vai ali atualizando a contagem e as pessoas vão brincando sobre Grenais. Eu, no caso, estou com 55 anos, eu pego ali, no meu caso, por isso que é tão parelho, pega o começo dos anos 70, assim, o crepúsculo dos anos 60 e a alvorada dos 70, que é um Interform, aquele grande time, é um dos maiores da história do futebol brasileiro, acho que não estou cometendo nenhum exagero aqui, Falcão, Carpegiani, Batista, enfim, o Timasso, Manga, Darío, Figueirol, um monte de gente. E ali o Inter ganhou muito, aí depois, anos 90, estou vivo ainda, estou aqui para contar a história, o Grêmio passa a ganhar demais. E aí depois tem um período da virada do milênio, que o Inter consegue o título mundial, ganha mais, e mais recentemente o Grêmio vem vencendo mais, então é muito parelho. A história, a Grenal, ela é muito cíclica, assim, a gente, vocês estão vendo aí o Renato, obviamente, na foto clássica, é assim que ele virou estátua, inclusive, nessa foto, ali do lado, o Fernandão, que é um personagem impressionante também na história do Inter, campeão, capitão do título mundial. Ao todo, na história, são... esse é o Grêmio 141, tá, Barreto? 141, 161 vitórias do Inter, 141 vitórias do Grêmio, 138 empates, olha só como tem muito empate na história do Grêmio. Antes do Grêmio ter essa hegemonia dos últimos anos aí, de muitas vitórias... O Grêmio, meu, Thiago, desculpa, Grenal, 441. É, o que que eu disse? Eu não disse? 141, saiu. Troquei, disse, 141? Ah, perdão, 441, senão a gente estava no primeiro, primeiro, está do século passado. Isso, 441, 161, 141 em vitórias para o Inter. É um clássico de 115 anos de história, né? O primeiro foi em 1909, não é pouca coisa, é um jogo que a gente chama de Copa Grenal aqui, ele se basta, ele funciona por si mesmo, tem histórias assim, olha, inacreditáveis. Eu lembro, assim, muito rapidamente, tá, não vou nem avançar muito. Eu lembro de uma vez que o Fabiano, em 1997, o Inter tendo que vencer o Grêmio, que vinha do Filipão, enfim, tinha que vencer e tal, e aí o Inter coloca uma tala de gesso, depois de um choque dele com o Fabio Hockenbach, a tala estava pronta do lado, e ele treina escondido, porque ele era o grande jogador do campeonato. Ele treina escondido, a gente foi no treino, era repórter naquela época, não tem como jogar, o cara está com uma tala. Tudo bem que tem histórias de Grenal, mas essa não é possível. Era possível, era uma tala fake, ele entrou e jogou o Grenal. O Luxemburg, em 2012, entrou com 18 jogadores, né? Sabe, não deu a escalação 45 minutos antes, colocou os 18 jogadores, os que iam jogar e o banco para treinar, para no último segundo, para nem, na hora de dar a escalação ali, permitir o adversário fazer algum ajuste tático. Então, assim, tem muitas histórias no Grenal, ele é um jogo que ele tem um... ele se basta, ele é um fim em si mesmo, para além de tabela, campeonato, enfim, acho que não estou exagerando quanto a isso. É, eu sou suspeito para falar, eu acho que o Grenal é o maior clássico do Brasil. É um clássico brasileiro com intensidade uruguaijo. É, 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 uma intensidade gaúcha, né? Se você usa o termo gaúcho, né? Inclui ali Rio Grande do Sul, Uruguai, parte da Argentina, acho que tem essa ideia, né? Mas, é, claro que não existe um critério objetivo para definir qual é o maior clássico, não tem isso. Porque se você pega em relação a Rio e São Paulo, Rio e São Paulo, por exemplo, tem mais de dois times grandes. Isso, isso. Então, a Rigor já é polêmica você dizer qual é o maior clássico. É o Fla-Flu, é o Flamengo e Vasco, né? O Corinthians e Palmeiras, o Flamengo. Fica difícil. O Grenal é isso, é o Grenal e não se discute. É, eu, 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 meu voto vai para o Grenal... Também. ...por uma questão subjetiva, né? Pela mística que se cria em torno do clássico. É, é claro que, por exemplo, no Rio você tem um Fla-Flu alimentado pelo Nelson Rodrigues, que dizia que é um clássico que começou 40 anos antes do nada. Então, não falta mística esse clássico. Mas o Grenal me parece que sabe alimentar as suas próprias... Tudo entra, entra a contagem, entra o Grenal disso, o Grenal daquilo, né? Os títulos que se dá a confrontos, né? Isso. E, claro, tem o lado da polarização é importante. O Grenal divide a cidade... O Grenal divide a maragato e o chimango. É. O Grenal redefine os maragatos e os chimangos. É isso. Eu sei que quando eu falo isso eu provoco reações, né? Em Belo Horizonte, eu vou dizer, aqui também é polarizado, o Atlético e o Cruzeiro e tal. Embora o América tenha tido na história do futebol mineiro, né? Uma participação muito relevante e hoje volta aí a brigar por esse lugar. Mas, enfim, é subjetivo. Eu também não estou defendendo nada. Eu disse, olha, o Grenal é por isso, isso e por um... Eu não tenho fatos objetivos para apontar e dizer, mas eu acho que é esse trabalho de construção de mística, né? É isso. Passa, né? Ô, Barreto. Oi. Deixa eu te dar um fato, então, tá? Puxando o brasa para o assado aqui da província de São Pedro Ransu. Há um tempo atrás, a revista For Fortune, uma prestigiadíssima revista europeia e britânica, ela fez um ranking de rivalidades. E ela colocou o Grenal atrás aqui na América Latina só de Boca e River. Traçando vários paralelos. Eu queria oferecer um, assim, bem aqui da província, com as cores daqui. É que o Grenal teve um determinado momento, lá na metade do século passado, que ele acabou virando uma resistência, no bom sentido, contra Rio e São Paulo, que tinham os melhores times, os melhores jogadores, eles tinham mais recursos. Vários, eu sempre brinco aí com o Tiago, conto a história para o Tiago Burjão. O meu pai, por exemplo, durante muito tempo colecionava jogadores do Fluminense. Ele morava no interior do Rio Grande do Sul, não tinha estrada nenhuma onde ele morava, em Cachoeira do Sul. Ele escutava a rádio nacional, ele ouvia os jogos do Fluminense. Então, o ídolo para ele era o Didi, durante um período grande da vida dele. Então, assim, a construção da rivalidade de Grenal, ela acabou sendo uma resistência a isso. Olha, é uma identidade cultural. Você pega o governo do estado do Rio Grande do Sul, quando ele faz campanhas e quando ele tenta vender o Rio Grande do Sul para qualquer lugar, ele explica páginas de Grenal. Explica o que é, é um elemento realmente da nossa cultura. Foi meio que uma resistência, assim, para a gente se colocar no cenário do futebol brasileiro, quando lá no passado, São Paulo, Rio de Janeiro, além de terem expertise do futebol, primeiro, no Brasil, tinham mais recursos, mais jogadores, era quase impossível competir com eles. Então, a rivalidade ajudou a construir o Grêmio Inter, assim, muito fortemente. Bom, e para a gente entrar nas especificidades desse confronto, né, do Grenal 441, eu vou trazer um trechinho aqui do quadro, abre aspas, do GE.globo, e tem como convidado o Alan Patrick. Vamos rodar. Eu gosto do cara que é criativo, do cara que assume a criação, a armação, e coloca o companheiro numa condição já para concluir gol mais simplificada, sabe? Para o cara concluir, eu me amarro, assim, por essa etapa ali da jogada. E por característica, eu sou esse meia mais armador, né? Então, eu gosto, sempre gostei de ver os grandes meias jogarem, né? Eu sei se todo o próprio Alex, que é um craque, entre outros, Riquelme, esses jogadores mais clássicos, assim, de Alminha. Muito, o próprio Zidane gosta de fazer a leitura do jogo, e quando eu gosto de assistir jogo também, e ver grandes jogadores, como eles se comportam em campo, como eles se posicionam, como eles não tiverem a jogada antes. Então, eu procuro observar esses detalhes, que é importante, como eu falei. Eu acho que a gente, em campo, é tomada de decisão o tempo todo, é frações de segundo que você tem que, às vezes, decidir uma jogada. Então, a importância de você mapear, de ter a leitura, de conseguir, né, enxergar um pouco na frente, ela te dá vantagem, né, dentro do jogo. Então, é o que eu procuro fazer quando eu estou em campo. É, porque a gente, né, o meio-campista, ele joga numa área muito congestionada, né, então, é, a gente vê de todo lado. Então, é pouco tempo, realmente, para pensar e tomar decisão. Então, eu procuro, né, olhar os grandes jogadores, né, como referência para aprender e ver como eles fazem. Tá aí, nosso quadro abre aspas, que dá essa oportunidade de ouvir o jogador falar, né, A gente até mencionava isso hoje, como está cada vez mais raro, né, o jogador ter um tempo para expor suas ideias. Se bem que, eu acho que esses espaços estão reaparecendo, né, os podcasts, por exemplo, começaram a se posicionar, e o abre aspas é o nosso produto nessa linha, inclusive está sendo agora disponibilizado também no formato de podcast. Fala sobre o futebol na tua essência, de uma forma mais abstrata. Não ligado à polêmica dessa arbitragem. Não, não. O futebol na sua essência. Ou o pragmatismo. É, de cabeça quente saindo do campo. É, o pragmatismo do jogo agora, o jogo domingo. Mas, a concepção de futebol do futebol. O futebol do que ele gosta, né, agora a gente, por exemplo, sabe que o Alan Patrick gosta de ser, né, e também de ver o famoso camisadés clássico, né, essa figura que frequenta tanto o imaginário do torcedor brasileiro, Diogo? É, e você repara que os jogadores... Bom, para mim ele é o melhor jogador do Inter. Há uma discussão em altíssimo nível, né, que o torcedor do Inter está se divertindo e adorando fazer, né, quem é o melhor jogador do Inter nesse momento é Valencia, o cara que chegou com a grife lá do Galápia Sarai, Copa do Mundo, enfim, e faz muitos gols, ou o Alan Patrick. Eu entendo que ainda é o Alan Patrick, né, o Inter joga de um jeito com ele e joga de outra maneira sem ele. E tanto é assim que o Eduardo Cudê, quando chega no Inter, dá um jeito de mantê-lo no time até numa outra função, para não tirar este jogador do time, que vem conseguindo ter regularidade, né, em alto nível, e é sempre um cara muito hegemônico. Eu acho que ele é o melhor jogador do Inter, né, para a gente fazer essa discussão pegando o gancho aí. É curioso como ele cita jogadores que são armadores clássicos mesmo, assim, quase aquele o cara regente mesmo, né, não é o meio atacante. E é muito legal ver o Alan Patrick falar, porque eu já ouvi, via e ouvi ele dizendo que tem um segredo para você não ser desarmado, que quando o marcador está na frente você tem que ficar um pouquinho de lado, porque se você fica de lado você esconde um pouquinho mais a bola e aí conforme o primeiro gesto você gira para um lado e para o outro. Parece fácil falando, né, para ele obviamente não é. E ele inclusive é uma dúvida do Granal, no sentido tático, né, porque se jogar Alário, por exemplo, que era como o Valência jogava lá no Fenerbahçe, com um outro atacante do lado, ele joga de uma outra maneira, ele vem um pouco mais para trás, na hora de defender ele fecha a linha de quatro. Se jogar Maurício, como, aposto aí minha água mineral sem gás, que joga o Maurício e não Alário, ele fica como atacante lá na frente, aí ele é desobrigado de funções defensivas mais fortemente, ele fica mais perto da área. Imagino que é assim que ele vai jogar. Mas é um cara hegemônico do Inter, para mim o melhor jogador, o Alan Patrick. É, temos um Grêmio, um Inter mais pronto do que o Grêmio para esse Granal, ou seria essa a característica? Quer repassar para o Diogo? Eu quero repassar para ele. Então, para a gente fechar, Diogo, é assim que você acha que tem a expectativa para o Granal? É, né? Sim, a gente tem, enfim, favoritismo é uma expressão que ela talvez não diga muito, mas o Inter é um time pronto desde o ano passado, o Inter foi muito bem na janela do ano passado, nessa ele agrega jogadores que ainda vão chegar a borrer, por exemplo. Tanto que é difícil você ver dúvida no time do Inter Mistério, né? Provavelmente vai jogar Maurício, o Rocher é uma dúvida, porque ele está muito tempo sem jogar, um problema na costela de algum tempo, e ele é um cara muito líder. As dúvidas estão do lado do Grêmio, porque ele não está pronto ainda. Imagina, o Pavon, gente, o Pavon, ele estreou antes de ser apresentado. Ele estreia contra o Santa Cruz, faz um gol, dá dois passos, e ele é apresentado depois. Você vê a urgência do Grêmio. A gente está discutindo daqui a pouco, o Diego Costa, que recém chegou, não tem nenhuma mini pré-temporada. Então, o Grêmio, que demorou para achar o substituto do Soares, e teve a lesão do Sotelo, ele é um time que está em construção. E o Inter está pronto. Se isso vai se traduzir em vitória no Grêmio, bom, aí é outra história. Mas a gente está tratando assim, e o Grêmio admite isso também. O Grêmio é um time mais pronto. Mas tem uma pergunta óbvia sobre o Grêmio, porque levando menos gols ano passado, Grêmio teria sido candidato ao título. Tem indícios este ano que Grêmio vai defender melhor? Esse é um debate do Grêmio. Esse é um debate do Grêmio. O Grêmio acaba de contratar o Mike como alternativa ao Reinaldo Guarani, há 24 anos, porque ele é um lateral mais defensivo. Entre os milhares de mistérios que tem de parte do Grêmio e do Grêmio, um deles é que, sei lá, talvez o Jeromel não jogue, não é mais o mesmo Jeromel, não tem mais tanta rapidez. E uma das questões que está posta no Grêmio é o Grêmio jogar com Duqueiroz, Pepe e Vilaçante, sem o Cristaldo. Quer dizer, jogar com o meio campo um pouco mais encorpado, porque o Grêmio, mesmo no Campeonato Gaúcho, dá muitos espaços, toma gols, e está com o mesmo problema, sim, tinha do ano passado, que é, não consegue ter um sistema defensivo adequado, digamos assim. Porque se já sofrer no Brasileirão, está sofrendo também no Campeonato Gaúcho, embora esteja em segundo lugar. Então, essa é uma questão central no Grêmio. E que talvez o Granal seja um definidor, né? Se o Grêmio não conseguir no Granal ou sofrer demais nisso, o Grêmio talvez mude até o desenho tático, por exemplo, abra a mão de jogar 4-2-3-1, dois ponteiros no centroavante, em nome de um time mais defensivo. Diogo Olivier, muito obrigado pela participação na redação de hoje. Bom Grêmio para todo mundo e até segunda, né? Claro, vamos ter os ecos do Grêmio 441 aqui no Redação Sport TV com o Diogo. Os clássicos do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter, são contados desde o primeiro, então chegamos ao 441. Esperamos um bom jogo. Espero que gostem do vídeo. Um abraço a todos. Deixe seu comentário. Se inscreva para ajudar o canal a crescer. Tchau, 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 tchau.